Fala meninos e meninas, aqui que tá falando o Marvels do Darn Games e bem galera, estamos aqui para mais um vlog Bem gente, eu estou trazendo aqui esse vlog, assim né, pra avisar algumas coisas sobre o canal Né, porque no vídeo anterior eu falei que ia sair vídeo normalmente Só que vocês devem estar percebendo, faz quase um mês que tá sem vídeo E ainda não saiu vídeo Foi porque eu esqueci de mandar o vídeo pro editor, porque eu pensava que pelo Whatsapp mandava Só que aí só mandou 10 segundos de vídeo Aí eu tive que mandar pelo Dropbox, aí ele tá editando E eu tô gravando esse vídeo aqui também, pra dar esse aviso aí e mais outro Uma coisa muito, muito chocante Eu assim, eu fiquei muito aborrecido, com raiva E um pouco triste também, porque tentaram hackear meu canal Ninguém mais tava conseguindo ver o canal Assim, eu entrava lá, merda, pronto, aparecia o canal Na hora que você clicava, não existia nenhum vídeo, nenhum inscrito, nem foto, nem nada Só que pra mim ficava normal, na hora que eu fui ver meus inscritos em tempo real Tava muito doido, velho, tipo Aí aparecia lá zero, aí depois subia lá pra 157 Depois ficava indo e descendo e descendo E eu fiquei muito, eu falei esse negócio aqui, tô tentando me hackear Eu fui no PC, eu pensei travando pra caramba, eu pensei que era uma merda E eu lá mexendo assim, não tava funcionando, meu Deus, vou perder o canal Aí, na hora que eu dei uma lapadeira assim na CPU, pegou tudo Aí, ó, é, por isso que você bate na CPU Assim, dá uma lapadeira, um tapinha assim, tá, ela pega Aí, pegou lá e eu mudei a senha E a minha senha agora tem 300 bilhões de caracteres, né? Acho que é muito difícil alguém hackear Eu vou bolar uma senha de 500 caracteres, porque aí já não tem mais problema de ser hackeado Então, né, já tá tudo bem, eu só vim pra desse aviso Tá chovendo aqui, né? Ou, pelo menos, sei lá, tá chovendo, sei lá Mas tá chovendo aí, né? Aleluia, porque esse lugar aqui tá uma seca Né? E tem um monte de coisa, vai começar a semana de teste Parece que é próxima semana Ou, sei lá Depois da próxima semana Mas eu acho que é a próxima semana Aí vai começar os testes Tem que estudar, tem que ler um paradidático lá de literatura Que é muito gigante E eu esqueci de ler os dias, assim, né? Aí ficou muito estranho E muito difícil Agora eu vou ter que ler pelo menos uns 50 páginas por dia E isso é muito errado Mas tem que ler, né? As regras de escola, estudar, né? Tem um futuro bom E eu tô meio gripado também Mas, gente, eu fiz um burrado tão grande aqui Não é que vocês não vão acreditar Eu tava olhando a 0.16, né? Assim, muito inteligente Aí eu baixei ela Entrei lá no Aventureiros E adivinha o que aconteceu? Largou tudo Não quer mais entrar E se eu entrar na 0.15 O que acontece? Não funciona Porque a versão Não é a versão necessária Porque tem que ser agora atualizada E o que eu vou tentar fazer? Pegar a CD do Aventureiros E fazer uma cópia Exata Vou ter que ver todos os itens que eu tinha Pra poder colocar de volta E criar outro mapa na 0.15 E só usar ele depois Quando a gente vai na 0.16 testada E que não dê erro Por enquanto a gente vai continuar com Skyminer E shaders, né? Por enquanto isso E também, gente, eu tô pensando em criar uma série nova Enquanto o Aventureiros tá fora de área Tá quebrado Tá destruído Não, eu tô sozinha em casa aqui Por isso que não tem um barulho Aleluia Dá pra gravar Eu acho que eu vou gravar agora Um vídeo de shaders ou Skyminer E, gente, tem um mistério lá Que eu não entendi muito bem Porque são 5 ilhas E a gente precisa de mais Uns 2 blocos em cada baú De ouro, no caso E eu vou ver isso Assim que a gente for Abrir os baús No próximo episódio Espero que vocês estejam ligados no canal Por favor, não deixe de assistir Sempre ative o sininho Porque quando sair vídeo novo Já que tá assim Que você demora todinho pra sair o vídeo Aí você ativa o sininho Porque aí você pode ficar desligado Mas na hora que você Entrar no Wi-Fi Vai dar o Trim Ou O barulho aí Que tá no seu telefone E vai avisar que tem vídeo novo no canal Vocês assistem Deixa o like E compartilha É isso aí Valeu E falou e tchau